A Bíblia, sete minutos por dia, dia 115. Capítulo 26, Continuação As normas para a repartição da terra Disse ainda o Senhor a Moisés, a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes listados. A um clã maior, dê uma herança maior, e a um clã menor, uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará uma parte de acordo com o nome da tribo, de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. O segundo recenseamento dos Levitas Estes foram os Levitas contados segundo o seu clã. De Gerson, o clã Gersonita. De Coate, o clã Coatita. De Merari, o clã Merarita. Esses também eram clãs Levitas. O clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita e o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu a Luiz Arão, Moirés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadabe. Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadabe e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de Levitas do sexo masculino de um mês de idade para cima que foram contados foi 23 mil. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São eles os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jafoné, e Josué, filho de Nú. Capítulo 27 A herança das filhas de Zelófeade Aproximaram-se as filhas de Zelófeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. O nome das suas filhas eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade disseram, Nosso Pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso Pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso Pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse, As filhas de Zelófeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do Pai delas e lhes passará a herança do Pai. Diga aos israelitas, Se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Então, o Senhor disse a Moisés, Suba a este monte da Serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunida ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribah, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor, Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então, o Senhor disse a Moisés, Chame Josué, filho de Num, homem com quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhes obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Inscreva-se no canal para escutar o dia 116. e o Senhor lhe ordenou. 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 O Senhor lhe ordenou.